Suspeito na entolo, captura-se polícia, serviço de investigação, município Dili, o serviço de inteligência e área casnavar, posto administrativo do Malaisu, município Dili, quinta-semana, mais ou menos, do Colima, da 10 horas, Timor-Leste. Suspeito, se a polícia captura-se a evidência, nesse motor, a marca Honda Bid, não sabe, motor, não é, se a usa, ou não é, o motor. A foi em captura, tem suspeito, se a polícia transporta a queda, suspeito, se a evidência, fosse a área casnavar, baía, quartel, pente o Caicouli Dili. Segundo o comandante, pente o município Dili, superintendente Euclides Belo Hateten, suspeito na entolo, nesse submetido ao processo de investigação, também considera ser a na entolo, envolvendo a casa ou furto. A operação é uma operação normal, a rutinidade, o mesmo comandante, podemos pedir, a operação, um objetivo, se a motivação somente, a motor, a motor, a comunidade, a universidade, aкладação, a transportação de comunidade, e via a lá conversa, talvez, o plano ofício, o plano de prensa que a comandante, como eles dizem, e, a me, então, o plano de prensa, a história mais detalh, a fazer a preparação de prensa, que a gente colabora mais detalhes, a objetividade e a área de uma lesunia e a minha consiga que é um motor HAT e incluímos suspeitos no motor, portanto agora submetendo a parte de investigação para depois o processo de identificação para suspeitos no carro e suspeitos caso de furto, também como eu quero dizer, o processo é da parte de guarda, a área de construção e os detalhes de narrativa e eu quero dizer que é um processo de zigotecaptura e indicação, incluindo um motor de jogação para a área de aprendizagem, as pessoas que são matriculadas, as pessoas que são Para depois, a processão é final para o Ministério Público. Suspeito na entolo inicial J.D.X. Z.D.Z.P. Z.D.A. detém-la e ressalta a detenção ou de submete-se para o processo de investigação. Tama suspeito, o ciranei polícia considera-se o autor principal na OCTEN, em uma canada cirana grupo na OCTEN Rona Maluca, na Croma. Segundo o comandante, temos apelado a comunidade, e não senti motor LACON, atolou o documento motor Niam Bahia Quartal Pentecai Coli onde identifica a motorizada Jiracné. Napoleão Xavier, J.M.N.